Um garotinho de quatro anos foi tirado das ruas e levado para um orfanato. Depois de um banho, a funcionária lhe mostrou uma cama macia e confortável. A senhora quer que eu deite ali? Sim. O menino ficou de olhos arregalados. Era difícil compreender, afinal de contas ele nunca tinha deitado numa cama. Carinhosamente a funcionária o ajeitou e depois de um abraço lhe deu um beijo no rosto de boa noite. Aquele pedacinho de gente tirou as mãos debaixo da coberta e tocou na face. No outro dia de manhã ele procurou a funcionária e falou baixinho, a senhora pode fazer de novo aquilo que a senhora fez ontem? A funcionária emocionada o abraçou e o beijou novamente e falou o seguinte, isso se chama amor. Ele nunca tinha recebido um abraço e um beijo e nem conhecia expressões de afeto. Desde então, todos os dias ele a procurava e virou uma maravilhosa rotina naquele lugar, porque ele aprendeu a receber e a esparramar amor por onde passava. Algum tempo depois chegou ao orfanato, uma senhora querendo adotar uma criança e a funcionária trouxe aquele garotinho. Você quer morar comigo? Eu vou te comprar um cavalo e uma porção de brinquedos. E o garotinho olhava fixamente para o chão. E a mulher insistia, tentando chamar a sua atenção. Olha, nós vamos viajar para muitos lugares. A minha casa é muito bonita, você vai se divertir muito. Foi quando o menino levantou os olhos. A senhora também sabe amar. Aqui eu já tenho isso, eu tenho tudo, eu não preciso de mais nada. O que a gente aprende com isso? Que o amor é a essência da vida. Se a gente não entende isso, a gente passa pela vida sem viver. Para a sua reflexão essa semana, 1 Coríntios 13, 1 Ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Um beijo e Deus abençoe a sua semana.